Bom dia, eu sou a Rita Vilaça, vim gravar mais um vídeo pra vocês. Eu já gravei vários vídeos, né, da minha máquina Singer Facilita 43. Hoje eu vou fazer uma máscara pra vocês verem, na prática, né, pra mim tá usando ela, pra vocês verem como que, como ela é costurando, né? Eu vou aqui cortar o molde, uma máscara bico de pato, né, e uma máscara anatômica. Vou fazer duas máscaras pra vocês. Porque tem vários vídeos na internet, várias pessoas, né, não foi eu que criei esse molde, mas tem vários vídeos na internet disponíveis, então, o molde eu imprimi e vou fazer pra vocês. Eu vou arriscar aqui e já já volto com vocês, arriscar e vou cortar. Em seguida, eu volto com vocês. Então, eu já risquei aqui um molde da máscara G e uma máscara M, e as duas são bico de pato, né, essa aqui é anatômica e bico de pato. Agora, eu vou cortar e em seguida eu volto com vocês. Eu terminei de cortar, né, as máscaras, máscara G e a M. Agora, eu vou ligar aqui a minha máquina. Vou tirar essa, ela tá com a linha vermelha, né, eu vou tirar essa linha vermelha que tá aqui. E vou passar uma linha azul, né, vou fazer... A máscara no tom de azul claro, esse azul aqui, daí eu coloco aqui, passo aqui pelo esse buraquinho, coloco bem certinho aqui. Vou mostrar pra vocês como eu passo a linha na minha assim que facilita. Você coloca aqui nesse ganchinho, daí você desce a linha, passa aqui nesse tensor, aqui tem um ferrinho aqui do lado, né, que você puxa assim, você pesca. Daí você sobe, passa aqui, é quando você mexe no volante, você passa aqui. Desce a linha, tem esse ganchinho aqui, né, essas voltinhas. Essas voltinhas, você passa no meio dessas voltinhas, desce mais um pouquinho a linha, daí tem outro... Um outro negocinho aqui que você passa aqui dentro. Tá difícil. Pera aí. Você passa aqui dentro, né, desse ferrinho aqui, ó. Daí tem aqui a agulha. Agulha você passa daqui pra lá, a linha. A linha na agulha, né, no caso você passa desse... Deixa eu subir um pouquinho o volante. Você passa daqui pra lá, agulha. A linha na agulha. Daí você puxa. Aqui tá esse calcador, eu vou tirar. Ela tá também com esse... Aqui de fazer zigue-zague, também vou tirar essa chapinha. Vou colocar essa chapinha aqui, que ela só tem um buraquinho só. Vou trocar aqui a bobina. Daí a bobina tá assim. Deixa eu pegar um paninho aqui pra ela tá com um pouco de óleo. Esses dias aí, o rapaz deu uma mexida nela pra mim. E... E ele colocou bastante óleo, daí ela ficou vazando óleo. Daí você coloca bem aqui, ó. A linha. Daí você coloca a carretilha aqui. E vem daqui pra lá, né. Daí você mexe o volante. Desce. Daí você pesca a linha. Ó. Pesqueira, daí você fecha. Agora aqui eu vou colocar esse pé calcador. Ó como ele tá cheio de óleo também. Eu falei pra ele trocar a correia, porque a correia tava muito ruim. E ele colocou muito óleo na máquina, sabe? Só trocou a correia só. Não tem outro problema não. Só a correia. Eu vou colocar esse pé calcador, pra vocês verem como que é. Daí eu venho aqui, levanto a alavanca. Aqui atrás tem a, né, pra você levantar o calcador. Você coloca aqui e abaixa esse ferrinho. Ó. Já encaixou. Vendo? Ó. É fácil assim pra encaixar. Aqui eu esqueci de falar. Ela tá na tensão três e meio. Né? O ponto tá três e meio e a tensão aqui também tá três e meio. Daí eu vou costurar agora a máscara aqui pra vocês verem. Aqui, ó. Tá três e meio também. Isso aqui é a largura do ponto, que vai até o cinco. Geralmente eu costuro no três, três e meio, três e meio, alto, tamanho, um tamanho bom. Agora eu vou costurar aqui pra vocês a máscara. Aqui a agulha tá na posição no meio, né? Tá no meio. Aqui tá na linha reta, de costura reta. Tá bem no comecinho, né? No pontinho pontilhado aqui no reto, ó. Bem no comecinho. Agora eu vou costurar aqui a máscara pra vocês verem. Daí vocês colocam embaixo certinho. Abaixa o pé calcador. E dá uma seguradinha aqui na linha, né? Pra dar uma ajudada nela. Porque essa máscara não tem muita força, assim. Daí você vem aqui e aperta esse botão aqui do retrocesso, ó. Do retrocesso. Vai fazer o retrocesso. E vai vir novamente. Daí eu vou costurar bem aqui na... Na bordinha do tecido. Daí aqui eu vou dar o retrocesso novamente. Daí eu vou aqui, vou puxar a linha. Vou cortar. Essa aqui é a parte da frente da máscara. Essa aqui é o forro. Agora eu vou costurar o forro pra vocês verem. Coloca assim. Eu fiz com outro tecidinho, né? Um tecidinho... É azul também, só que é um pouquinho mais claro. Daí você coloca assim. Dá uma... Acelera lá no... O pedal tá aqui embaixo, ó. O pedal tá aqui embaixo. Tá vendo aqui, ó? Eu vou acelerar, eu vou puxar aqui a linha. E vou acelerar. Daí eu venho aqui no retrocesso. E dou uns dois retrocessos. Dois, três retrocessos. E começo a costurar. Daí você vem costurando bem na bordinha. Acerta aqui certinho o tecido. E vem costurando bem certinho. Quando chegar aqui, você dá o retrocesso novamente. Um, dois, três retrocessos. Daí você puxa o pé calcador. E corta a linha. Né? Agora, ela ficou assim. Essa aqui é a parte do forro da máscara. Tá assim. Essa aqui é a parte da frente, né? Então, eu vou colocar aqui. Vou unir aqui costura com costura. Vou colocar aqui um alfinete. Aqui também. Vou unir costura com costura certinho. Vou colocar outro alfinete aqui. E vou começar a costurar aqui. Puxo a linha. E começo. Dou um retrocesso. E venho costurando. Daí você vem certinho. Fazendo o contorno do tecido. Daí aqui eu tiro a agulha. Passo aqui em cima desse cantinho. Dou um retrocesso. O retrocesso, geralmente, eu dou de três, de dois a três, a três, três pontinhos pra trás, entendeu? Esse saquinho aqui, gente, é da minha overlock. A minha overlock fica aqui. Então, quando eu... É pra pegar a sujeira do overlock. Agora aqui eu coloco, puxo a linha pra trás. Geralmente, toda vez, você passa a linha pra trás. Abaixo, pego o calcador novamente. Venho costurando. Daí você dá um retrocesso. E continua. Daí você segura aqui certinho. Você vê a posição. Você colocou o tecidinho pra cá. Você coloca esse tecidinho pra cá também. E vem. Entendeu? Vai costurando, costurando. Aqui no final, ó, você dá um retrocesso. Daí você pega o calcador. Deixa eu colocar esse alfinete aqui. Nossa. Vou parar longe. Daí a máscara ficou assim. Daí eu vou cortar, né, um pouquinho aqui. Esse biquinho aqui dela. Só o biquinho que eu corto, só. Bem, bem... Pouquinha coisa mesmo, né? Daí eu vou desvirar. O normal aqui seria eu tá passando no ferro, né? Pra ela... Ficar bem certinha. Porque tem essas costurinhas aqui. E às vezes quando você vai costurar, ela fica meio, né? Eu acho que eu vou dar uma passadinha aqui no ferro. E já volto pra mostrar pra vocês como que ficou. Porque agora eu tenho que dobrar uma passadinha no ferro pra acertar bem a costura. Daí em seguida eu vou... Daí eu já vou dobrar aqui pra me colocar o elástico. De seguida eu volto com vocês pra mostrar como ficou. Daí eu coloquei a máscara aqui na minha tabuinha, né? Eu vou passar o ferro aqui pra vocês verem. Daí eu vou acertar bem a costurinha, né? Pra ela ficar bem certinha. Porque às vezes fica sobrando costurinha aqui em cima. E quando você vai costurar, fica ruim. Então você tem que passar no ferro. Pra ficar bem certinho. Daí eu vou passar aqui. Agora eu vou dobrar essa parte aqui. Essa partinha aqui, vou dobrar assim. E vou vir aqui no ferro e vou passar. Daí eu vou dobrar a parte de baixo também pra dentro. E vou deixar do tamaninho dessa. Pra não dar, né? Pra ficar do mesmo tamanho. Daí agora ficou certinho. Daí eu venho passo, vim com o ferro. Ela ficou bem vincadinha. Vou pôr meu ferro. Então, gente. A máscara ficou assim passadinha, né? Passei aqui, né? Ela ficou assim. Agora eu vou cortar o elástico. Pra esse tamanho de máscara, eu vou colocar mais ou menos uns 14 centímetros de elástico. Deu 14 aqui. Porque esse elástico é o elástico cirúrgico. Então, ele estica muito. É um elástico assim que ele é bem, né? Estica demais. Então, se você coloca ele muito grande, ele fica muito frouxo. Eu esqueci de pegar a minha pinça. Já peguei aqui a minha pinça, né? Que a pinça ajuda muito nessas horas. Daí você vem aqui, pega assim o elástico, enfia bem dentro aqui. Daí você coloca bem embaixo aqui do colocador. Né? Daí você dá uma aceleradinha aqui na máquina. E dá um retrocesso, pro elástico ficar bem seguro. Saiu um pouco fora aqui a costura. Pera aí. Dá um retrocesso, né? Pra costura ficar bem... Bem resistente. Daí você vem... Quando chegar aqui, mais ou menos, você pega novamente a pontinha do elástico e coloca aqui dentro. Mais ou menos, meio centímetro, assim. Daí você vem novamente com a costura. Daí quando chegar aqui, você aperta o botão de retrocesso. Daí você vem até aqui. Daí você levanta o colocador. E vem aqui pra você fazer, costurar em toda a volta da máscara. Daí você dá uma puxadinha aqui atrás no elástico, pra ela puxar. Daí ela vai puxando, costurando, né? Pra fazer a barrinha da... Da máscara. Quando você sentir alguma dificuldade, alguma coisa assim, você dá uma puxadinha na mão, assim, no tecido, que já ajuda ela. A outra parte aqui do elástico, né? Que eu vou colocar do outro lado da máscara. Daí você coloca aqui. Puxa bem assim, pra ficar bem encaixadinha. Vem aqui. Até aqui, daí você dá um retrocesso. Daí você levanta o colocador, vira novamente. E vem pra frente. Aqui, às vezes, é meio chatinha, assim, sabe? Ela fica meio... Que mastigando, coisa assim. Você vem e dá um retrocesso. Porque ela não tem muita força, essa máquina, né? Ela é boa, assim, mas é a minha... Ela já tá muito velha, já, né? Ela já tá uma máquina bem antiga. Ela já tem quase 26 anos. Quando eu comprei ela, gente, foi muito engraçado, né? Meu filho era muito pequeno. Pra você... Daquela época, a gente não tinha cartão de crédito. Eu comprei ela em 18 vezes. Era no boleto, no carnê. Lembra do carnê? Era no carnê. Então, eu comprei ela em 18 vezes. Meu filho tinha, mais ou menos, acho que uns 2 anos de idade, quando eu comprei essa máquina. E... Assim, foi muito boa, porque teve uns anos na minha vida, pra trás, que eu fazia lingerie. Então, eu fiz bastante lingerie com ela. Usei muito, muito ela mesmo. E ela é uma máquina muito boa, que eu não quero me desfazer dela. Mesmo que eu tenha comprado, né? Eu comprei a Jack, mas eu... Eu não quero me desfazer dela. Daí, vocês vêm aqui no finalzinho, dá um retrocesso. Daí, você levanta aqui, mexe aqui no volante, né? O volante aqui. Pra agulha soltar. Daí, você corta, né? O excesso de tecido. É o excesso de linha, né, gente? Não é tecido, não. Linha. Daí, a máscara ficou assim, ó. As costurinhas, pode ver que a costurinha dela tá perfeita. Ela tá no ponto 3,5. Ficou perfeita. Ó. A máscara ficou assim, né? Dá pra usar os dois lados, se a pessoa quiser. Esse aqui é um outro tecido azul, né? Outro tipo de tecido. Mas esse aqui é tricoline. Esse é tricoline. 100% algodão. E eu coloquei 14 centímetros de elástico, ó. Pode ver que ficou um tamanho bom, né? Agora, eu vou trocar aqui o colocador. E vou trocar também essa coisa aqui. Essa chapinha. Porque ela tá pra costurar só costura reta. Só costura reta, né, ó. Essa chapinha só tá com um buraquinho. E esse pé-cocador só costura reto. Eu vou trocar pra vocês. Eu vou costurar no zigue-zague pra vocês verem, tá bom? Essa chapinha aqui, ela já tem, ó. Pra fazer costurar com o zigue-zague, ó. Essa abertura dela aqui já é mais aberta. É pra você já usar esse calcador. Que tem mais espaço aqui também, tá vendo? Daí eu venho aqui. Encaixo nesse ferrinho e puxo. Daí já encaixou. Daí eu venho aqui com esse calcador. A mesma coisa do outro calcador. Coloco aqui embaixo. Abaixo o calcador. Esse aqui é um outro tecidinho. Tem um retalhinho que tem aqui. Vou mostrar pra vocês aqui como eu faço, né, o zigue-zague dela, né? Daí eu venho aqui. Já coloquei, né, esse calcador. A base que eu já falei pra vocês. Daí eu venho aqui nesse botão aqui. Coloco aqui, ó. Coloquei nesse aqui. Nesse zigue-zague aqui. Aqui em cima já tem o disco aqui do zigue-zague. Que já tá aqui dentro, né? Abaixo a tampinha. Aqui eu vou diminuir o ponto um pouco. Vou colocar aqui no dois. Vou colocar, é, no dois. Deixei aqui no dois. Daí eu vou fazer um zigue-zague aqui pra vocês verem. Como que é. Você pode fazer qualquer pontinho decorativo. Olha como ela fica. Olha como tá perfeito o ponto, ó. Muito bonito. Olha o avesso do ponto, ó. Perfeito, né? Daí você quer aumentar mais o zigue-zague. Você vem aqui e aperta mais pra cá. Aqui. Ó. Já eu mostro pra vocês. Ó. O zigue-zague fica maior. Deixa eu puxar um pouquinho aqui. Ó. A diferença, né? Aqui o zigue-zague é mais menor. Aqui bem maior. Aqui é o avesso dele. Olha como ficou perfeito. Agora eu vou mostrar uma coisa pra vocês também aqui, rapidinho. Aqui, você tem a posição de agulha. Eu vou tirar aqui do zigue-zague, né? Vou botar aqui na agulha, na linha, na agulha normal. Aqui tem a posição da agulha. Vocês percebem que a agulha, ela tá no meio. Aqui tá no botãozinho do meio, a agulha tá no meio. Eu vou girar o botãozinho pra cá. A agulha vai ficar desse lado de cá, né? Do meu lado esquerdo. Daí, eu vou costurar aqui, ó. Tá vendo? Agora, eu vou vir aqui novamente e colocar minha agulha no meio. Tá vendo? Minha agulha já voltou pro meio do calcador. Eu vou costurar, ela vai ficar aqui no meio. Agora, eu vou vir aqui na minha agulha e vou colocar ela pro lado direito. Então, minha agulha veio toda pro lado direito, ó. Daí, eu vou costurar aqui, ó. Veio toda pro lado direito. Daí, eu vou mostrar pra vocês como que é a posição de agulha. Tá vendo? Se você quiser costurar bem na pontinha, é só você girar esse botão que eu falei, ó. Que é o lado esquerdo, reta no meio e do lado direito, né? Aquela costurada do lado direito. E atrás, ó, o ponto fica perfeito. Ó como o ponto dela é bonito. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ative o sininho, clique em gostei. Compartilha meu canal. Se inscreva no meu canal também. Espero que vocês gostem de mais uma dica dessa máquina, que ela é muito boa, eu gosto muito dela. E qualquer dúvida, vocês podem me perguntar, que eu faço outro vídeo explicando. Tchau, 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 tchau.